Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um pudim de leite condensado que não vai no forno, vai na panela e assim ele fica pronto mais rápido. Para essa receita nós vamos precisar de 3 ovos. Três ovos, uma caixinha de leite condensado. A mesma medida da lata de leite condensado nós vamos usar leite. E nós vamos bater essa misturinha até ela ficar toda homogênea. Bati o leite condensado com o leite e os ovos até ficar homogêneo, é super rápido. Agora nós vamos fazer a nossa calda. Para a nossa calda eu vou estar utilizando meia xícara de açúcar, tá? Por aqui assim de açúcar. Vou colocar esse açúcar aqui, esperar ele derreter. Pessoal, já virou o caramelo. Vocês deixam em fogo baixo e dão uma mexidinha, tá? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar meia xícara de água. Nós vamos colocar aos poucos. Devagar. Devagar. Coloquei um pouco menos da metade. Aqui sobrou um dedinho de água. Nós vamos deixar esse caramelo derreter de novo. Olha pessoal, já derreteu aquele estorrão de açúcar que ficou, tá vendo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou desligar o fogo. Já derreteu todo aquele estorrão de açúcar. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aquela misturinha que a gente bateu no nosso pudim. Vou colocar aqui nessa calda. Agora eu venho com o papel alumínio. Nós vamos plantar esse pudim. Nós vamos colocar essa forma de pudim dentro de uma panela. E nessa panela, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar ela aqui um pouquinho do lado e vamos colocar um pouco de água. até aqui mais ou menos da panela, tá gente? E vamos ligar esse fogo. Vamos tampar essa panela e esperar 20 minutos. Depois de 20 minutos, a gente faz o teste com a faca. Se a faca sair limpinha, o nosso pudim já está pronto. Vamos esperar 20 minutinhos. Olha pessoal, eu deixei 20 minutos e fiz o teste com a faca. E a faca saiu bem molhada. Agora, depois de 25 minutos, eu vou ver de novo como é que ele tá. Cuidado, porque tá muito quente, tá gente? Ó, a faca já saiu limpinha. O que que nós vamos fazer? Nós vamos cobrir esse pudim novamente. Vamos tampar ele aqui. Vamos fechar e deixar ele ficar bem frio. Depois que ele ficar bem frio, nós vamos colocar ele na geladeira. Deixar por duas horas. E aí, a gente desenforma ele. Uma dica que eu vou dar pra vocês. Vocês colocam o pudim pra cozinhar e presta atenção na água. Porque senão a água pode secar e começar a queimar a sua forma. Então, você coloca um tanto de água. E percebe, se a água estiver secando, você vem e coloca mais um pouco. Pra que assim não seque a água e comece a queimar a sua forma. Olha pessoal, eu desliguei o fogo. Deixei esfriar bem. Retirei da panela. Eu coloco a mão na forma. Eu sinto que ela tá só morninha. Agora eu vou colocar na geladeira por pelo menos duas horas. Pra poder desenformar. Pronto pessoal. Eu já deixei o pudim duas horas na geladeira. Agora nós vamos desenformar. Nós vamos pegar uma faquinha. Passar em volta. E aí ficou pronto o nosso pudim. Um pudim de panela super rápido, super fácil de fazer. E o resultado é esse pessoal. Depois de 25 minutos na panela, está pronto o nosso pudim. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima receita. Tchau, tchau.